Olá, sou o Fernando Helter, Chef Patissier. Hoje estou aqui na Revista Padaria 2000. Vou estar fazendo com vocês uma mousse cheesecake. Vou estar fazendo uma coisa bem legal, umas frutas frescas, bem diferente mesmo. Vamos começar a nossa receita pegando uma panela, colocando 150 gramas de claras e 175 gramas de açúcar refinado. Vamos levar os dois ao fogo, até que o açúcar esteja totalmente derretido, mexendo sempre. Após o cozimento das claras com o açúcar, eu levei na batedeira, bati até ficar o ponto de merengue. Merengue firme. Aqui eu tenho 12 gramas de gelatina com 50 gramas de água. Hidratei e derreti no micro-ondas. Vou estar colocando um pouco do meu cream cheese. Aqui eu tenho 750 gramas de cream cheese. Vou estar misturando uma parte dele na gelatina. Vamos estar misturando agora no nosso merengue. Manualmente, de baixo para cima, como se fosse uma mousse mesmo. Misturado, estou utilizando 150 gramas de creme de leite batido e gelado. Uma mistura firme e bem homogênea. Agora, com o auxílio de saco de confeitar, vamos estar colocando o nosso creme dentro dos aros. Os aros já estão previamente com acetato. Vamos estar preenchendo eles. Preenchidos, nós vamos levar ao freezer aproximadamente 5, 6 horas. Após o congelamento da nossa mousse, nós vamos estar montando ela agora, finalizando com base sablé assada. Um pouquinho de creme de confeiteiro no fundo. Você pode estar usando chantilly também. Apenas para grudar. E frutas frescas picadas. Também eu tenho aqui um broto de beterraba e flores comestíveis. Com a nossa mousse congelada, vamos colocar ela dentro da nossa base. Aí nós vamos começar a colocar as frutas. Não é uma sequência correta de frutas. Aí fica ao seu gosto. O importante é que ela fique bem colorida. Que chame bastante atenção. E no topo, vamos finalizar com as flores. Ok? Está pronta a sua mousse cheesecake na nossa base sablé. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, aqui na Revista Padaria 2000. Obrigado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma